Mais de 31 mil adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos foram mortos no Brasil em 2015 de acordo com o Atlas da Violência publicado este ano pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para debater o tema, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu um seminário que resultou numa carta compromisso. O documento pede a elaboração de um plano nacional pelo fim da violência. O seminário sobre a violência contra crianças, adolescentes e jovens, desafios e soluções reuniu parlamentares e representantes de entidades que atuam na promoção dos direitos de jovens e adolescentes. A violência sexual contra meninas, as causas da evasão escolar, o preconceito social e o racismo, a exposição dos jovens ao tráfico de drogas e a violência na mídia foram temas tratados durante o encontro promovido pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Este seminário reforça a importância da participação da sociedade civil no parlamento, influenciando o parlamento para que tome decisões corretas, para que observe no orçamento a prioridade da infância, mas também para que ele próprio se posicione, rompendo com todas aquelas manifestações que também acontecem aqui dentro, que não valorizam e não respeitam por igual o direito das crianças e adolescentes. Jovens pardos e negros estão entre os que mais sofrem com a violência. Pesquisas demonstram que, além da posição econômica, a cor da pele influencia diretamente na probabilidade de um jovem ser assassinado. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, no ano de 2015 foram registrados mais de 59 mil homicídios no Brasil, mais da metade, 31 mil, contra jovens e adolescentes de 15 a 29 anos. A pesquisa mostra que no total de pessoas assassinadas no período, 41 mil e 500 eram pardas ou negras, enquanto 14 mil eram brancas. Essas crianças, elas precisam lidar com algo que vai acompanhar a vida delas, todo o decorrer da vida delas, que é o racismo. E nós, enquanto sociedade, não estamos preparados ainda nem para discutir nem para lidar com o racismo. A AN, de Organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos, que defende os direitos de crianças e adolescentes, apresentou dados sobre a violação de direitos praticados por programas policialescos, exibidos principalmente na televisão. Esses programas policialescos, eles estão dentro das nossas casas, três vezes ao dia normalmente. E as nossas crianças e adolescentes ficam, em média, 4 horas e 50 minutos na frente da televisão. Então, elas estão ali na hora que esses programas passam. Pois bem, esses programas, eles estimulam a violência, eles estimulam exclusão social, racismo, estigmatizam meninas e meninos. Eu te diria que enfrentar a cultura é criar uma rede de proteção, onde quem vê uma violência, se incomoda com ela, se indigna com ela. E acolhe a vítima em todo o seu direito e a protege da ocorrência de novas violências e denuncia, sim, quem age com violência.